Foi por causa dela que andei fazendo o que não devia Foi por causa dela que andei saindo fora do ar Foi por causa dela que andei bebendo mais da quantia Foi por causa dela que andei querendo até me matar Foi por causa dela que andei faltando nos compromissos Foi por causa dela que andei jogando o dinheiro fora Foi por causa dela que cheguei tarde no meu serviço Foi por causa dela que meu patrão me mandou embora Por ela fiz tanta coisa que não devia Eu comei cigarro, caí no bar, me bebi por cem Mas nem por isso eu adivinquei para nela Vou ficar com ela porque sem ela não sou ninguém Foi por causa dela que andei bebendo e nem fumo mais Porque percebi que se continuasse eu a perderia Por causa dela que decidi ser um bom rapaz E me falta pouco pra ser do jeito que ela queria E quando os amigos que nos rodeiam vem perguntar Por qual motivo que decidi mudar tanto assim Eu não me envergonho e logo respondo o que foi por ela E que foi com ela que eu aprendi a gostar de mim Por ela fiz tanta coisa que não devia Comei cigarro, caí no bar e bebi por cem Mas nem por isso eu admiro que falem dela Vou ficar com ela porque sem ela eu não sou ninguém Ah, 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 oh, 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 oh Estou sofrendo tanto por esse amor Ah, 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 oh, 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 oh Não dá pra segurar essa minha dor Não dá pra segurar essa minha dor As flores que eu mandei pra ela Ela jogou fora A carta que eu escrevi Ela nem respondeu E a mensagem que eu mandei pra ela, ela apagou E o telefone ela não atende quando sabe que sou eu O bar da esquina, vou afogar a minha dor Oh, bebê pinga, pra acalmar meu coração Ah, 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 oh, oh, oh Estou sofrendo tanto por esse amor Ah, 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 oh, 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 oh Não dá pra segurar essa minha dor As flores que eu mandei pra ela, ela jogou fora A carta que eu escrevi, ela nem respondeu E a mensagem que eu mandei pra ela, ela apagou E o telefone ela não atende quando sabe que sou eu O bar da esquina, vou afogar a minha dor Oh, bebê pinga, pra acalmar meu coração Eita coisa linda Que povo animado, que festa bonito, que baile bacana A mensagem que eu mandei pra ela, ela não atende quando sabe que sou eu